O Eduardo Rosseto obteve a melhor nota do Rodei na noite de ontem. Nesse momento ele é o quarto colocado. Estou no Snapchat. Normalmente roda dentro da casinha. TT, conhecido como é, é um dos únicos do Brasil que monta com as duas mãos. Às vezes com a direita, às vezes com a esquerda. Hoje ele vai com a direita. Pra cima do Snapchat, TT! Se eu pudesse, não, eu já não vou adivinhar você. O Snapchat do Fernando Alves voltou na boca do Balagro. O Paulo Eduardo, o TT com o cintura. E no fundo legal, o Paulo do Noi fez a rosta pelo fórdio. Ele está com o chapéu, ele comemora. Olha que grande apresentação de Paulo Eduardo Rosseto. Grande Conjunto. Sou fã desse Torinho Snapchat. Toro de genética do Fernandinho Alves, que vem lá de Biriguí. A categoria do Paranaense de Colorado. Colorado que nós vamos estar de 23 a 26 do mês de março. Com os trovões azuis, junto com a equipe Roseta no Dream Team. E aí, o Snapchat rodando forte. E o TT fazendo um grande trabalho. Acredito que ele deve voltar pra liderança do rodeio. Novamente ele volta pra ponta. Boa, TT! 90 pontos! Muito obrigado, CD2. Equipamentos industriais. A Envolve também. Uniformes e toda a equipe. Pelo grande trabalho. Tem portão pra você. Prodão salto. Tudo pronto. A Ana Luiziana. Segura, deixa tocar. Deixa tocar. O Goiano de Minas Sul. O Aikson Pereira é um dos estreantes no CRP na temporada de 2023. Toro Durango do Terce Miranda. Toro enraçudo demais. Toro é filho de Toro Miura. Toro quebrava barbaridade lá fora. Bom de pulo. Consistente. Gira forte. Gira na direita. E o Aikson faz uma grande passada. Avaliado com a nota a segunda melhor do rodeio até agora. Boa, Aikson! Ele é o atual campeão brasileiro de rodeios. Foi campeão lá em Avaré. Campeão pela Senar. Ele é o atual campeão do circuito Rancho Primavera. Atual campeão de Colorado. Onde nós vamos estar na terceira semana de março. Vai pra cima, Edu. Simora! Simora! Ele tá pronto no topo IP Eduardo Matos. Ele de Minha, Lianópolis, São Paulo. É no Vandame, Toro, Toro, Toro do Terço Miranda. Abriu! Jogo lá fora. Entrou com o Dando até ele. É no Vandame do Terço Miranda. Na contramão ligeiro. Aproveitou. No top 5. Rancho Primavera. Parou no Boi. Pula fora. Pula fora. A categoria desse moço é impressionante. Não é à toa que é o melhor cowboy do Brasil. É o atual campeão brasileiro. De contramão. A velocidade do Toro Vandame. Entrou na direita. E ele, ó. A técnica que ele tem mesmo de contra. Braço a meia altura. Sem se expor demais. Solta o corpo em cima do Toro. E faz uma amostra na pista de Lusiana. Pode aplaudir, galera. Trabalho importante dos anjos da arena. Trabalho do Dodô chegando em cima da pinta. Protegendo o cowboy. 90 pontos. Vitor Mano Vias. Ele representa a Sábia São Paulo. Ele é velhado no corpo. Está apontando o 007. Toda companhia do Terço. Lenda está no jeito. Família Soares é a ponteira. Tem portão. Robin. Robin chegou. Vai lançar por lá. Gabriel Sábia. Ele é o Vitor Mano Vias. É no 007. Agora, agora. O Dodô apoiou na contramão. Levantou o vôto. Firmou no joelho. Na praia. Em cima da pinça. Rogério Vaz. Os encontros esperados da noite de hoje. Toro 007. Toro de final. Toro do Terço e Miranda. E toda a categoria do vice-campeão do circuito do ano de 2022. Vitor Manoel Dias. Categoria do cowboy. Campeão da etapa de Auro e Flama. Terra do meu parceiro João Lopes. Com certeza. Grande apresentação do Vitor Manoel Dias. Campeão da etapa de Iacri. Onde nós vamos estar junto com o Cabeludo Eventos no mês de junho. E aí. Eu aguardo no sistema de imagens. Avaliação de Ailton Boy. E avaliação do professor Rubinho Gouveia. A nota. Pode aplaudir galera de Lusiândia. É a maior do rodeio da noite de hoje. Boa Vitor. Ele pula para a quarta posição. 90,5 pontos. Ele é de Pereira Barreto. Toro cadete. Toro da Aene Abus. Em Luizânia. Circuito Rancho Primavera. Vai lançar na boiada. Vai lançar na boiada. Vai no prêmio. Lançou no cadete. Toro da Aene Abus. Firmou. Levou na contramão. Roda legal. Aproveita o boy. Em cima da pinta. Ele chuta o capacete. Ele comemora. Deixa a câmera nele. Quer ver? Cadê o Juquinha? A comemoração. Lá junto com a galera. Olha lá. O garoto prodígio. 17 anos de idade. Comemorando. Ele estava em 16º. Com essa parada. Com certeza vai chegar dentro do top 10. Acredito que lá perto do top 5 ele deve chegar. Olha que grande passado. Toro cadete. Erguendo a frente. Toro bom da companhia de Roda Aene Abus. Girando de contramão. A técnica dele. Como é que ele solta o corpo em cima do touro. E vai remando. Remando. Câmbra cantou lá de cima. Foi em cima da pinta. Em cima dos 8 segundos. É a melhor nota da noite até agora. Pode aplaudir, Luiziane. 90,75 pontos. Ele é o Aislan. Aislan Jefferson dos Reis de Nova Brasilândia. No Mato Grosso. Toro pra ele é snob. Snob Junior. Toro Snob Junior. Toro do Marcelo Castro. Tem toro na disputa final. Família Soares pra ele. Na festa do peão de Luiziane. Valeu, Dodô. Também toda a equipe. Quem sabe agora é hora. Eu tô sofrendo por amor. Diga essa mão. Abriu o Snob Junior do Marcelo Castro. Lá fora. Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. Aislan Jefferson. Aislan Jefferson. Da Nova Brasilândia. Matou o Grossoen. Se levou até o final. Em cima da pinta. Ai, ai, ai. Tem cronômetro lá, hein. Tem cronômetro lá, hein. Rafael, firme no cronômetro lá, Rogério. No cronômetro 7.86. Nós vamos ao Vale. Foi próximo dos 8 segundos. Ontem, 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 o Aislan já caiu muito próximo dos 8 segundos. E hoje, novamente, ele vinha fazendo uma amostra na pista. Um excelente conjunto. O excelente Toro Snob da companhia do Marcelo Castro. Montaria clássica. Onde ele vinha dominando a montaria na direita. Mas no último milésimo, o Toro joga ele pra fora. E agora nós vamos ao Vale. Pra saber se deu os 8 segundos ou não. No tempo do cronômetro de Rafael, deu 7.86. Vamos ver agora, nesse momento, ó. Primeiro, um excelente Toro do Marcelo Castro, né. Esse Torinho é bom demais. Toro Snob Junior. Toro novinho, que tem um grande futuro. A categoria do Aislan. Vai rodando. Vai na direita. A montaria estava dominada. E ali no finalzinho, talvez, faltou aquela rangida de dentes final. Pra poder chegar perto. Ele afastou um pouquinho da corda. E ali vai puxando ele pro lado agora, ó. Até que ponto vale? Enquanto ele estiver com a mão na corda, desde que não toque no Toro. E não toque nenhuma parte do animal, tá valendo. Ali, a mão ainda está na corda. Nessa câmera, ainda não deu pra ver. Pode jogar mais um take na câmera, se der. Pra gente ver se a mão está colada no Toro ou não, né. Nós vamos aguardar pra gente dar uma olhada. Nós vamos a outra câmera. Nós temos três câmeras. O nosso replay permite a gente posicionar a câmera em outro momento. Vamos analisar se nessa câmera lateral de agora, vai dar pra ver se deu os oito segundos ou não. O sistema Zubar é um sistema que o nosso CRP TV implantou, do companheiro Ronaldo Lidon. Pra que a gente tente, pelo menos, câmara, chegar próximo à perfeição, né. É muito difícil, mas a gente tenta, né. Se em nenhuma das três câmeras não der pra ver, vale a avaliação do juiz. Vamos analisar. Na câmera lateral. Primeiro nós vimos na câmera de frente. Agora nós estamos na câmera lateral. A mão está coladinha na corda. E quando ele vai desgarrar do Toro. O Toro vai jogar ele pra fora da roda a partir de agora. Olha a mão direita dele. Vamos ver se nessa câmera vai dar pra gente perceber. A mão continua na corda. A mão... Mas a perna está na frente, ó. Ali. A mão continua na corda. E aí, eu preciso agora que os juízes avaliam. Joga o Rafael que eu quero ver. O Rafael pra mim saber a análise do nosso juiz. Rafael, sinal de positivo de Rafael Silva Moura. Foi em cima da pinta. E o Aida vai dar na arena. Agora sim, ó. O replay da grande passada. A excelente apresentação. O grande conjunto. Isso é importantíssimo no rodeio. Parabéns pela companhia do Marcelo Castro. Toro Snob. A categoria do Aislam. Ele vai assumir a liderança do rodeio. Vai jogar pressão pra todos os outros competidores a partir de agora. A nota de Rubim Gouveia. E a nota do professor Aildon Boy. Eu aguardo no sistema de imagens do CRPHDTV. Anota! Uma das maiores de todo o rodeio. Ele é o novo líder. Boa Aislam! 90,75 pontos. Momento a Momento. Ele é o Paulo Eduardo Gosseto. Ele é o TT de Colorado no Paraná. Vai no ponto final. Toro da companhia do Marcelo Castro. Embora tá no jeito. Vem aí, Paulo Eduardo Gosseto. Ele é o TT de Colorado. Sentou no toro. Toro ponto final do Marcelo Castro. Lá fora. Ela a levou na mão, na mão, na mão. TT voltou. Legal. Aproveitou. Vai em cima da pinta. Em cima da pinta. O Silboi abriu a perna, mostrou a condição e parou lá. Parou lá. Quem gostou pode dar uma salva de palmas a ele aí. A excelente apresentação de Paulo Eduardo Gosseto no longo do toro ponto final. Toro de show, toro de final da companhia do Marcelo Castro. TT que monta com as duas mãos. Hoje foi com a direita. E o toro bom girando, olha como é que ele é atrevido. Vai abrindo a perna esquerda. Vai estimulando o toro através das esporas. Os juízes gostam disso. Dois dos melhores do Brasil avaliando. Aí o tomboy de Dracena. Rubinho Gouveia da Estado de Novo Horizonte. E eu aguardo no sistema de imagens do CRPDV. A nota é a maior da noite. Boa, TT. 90,75 pontos. Samuel Diago de Mirante do Paraná, Paraná e São Paulo. Toro es nove, toro es nove, toro es nove, júnior. Toda a companhia do Marcelo Castro es nove, júnior. Família Solares no top. Foi isso aí. Estou difícil para ganhoteiro. Já derrotou Fabrício Gomes, campeão de Barretos. E Eduardo Matos, campeão brasileiro. Samuel conhece, referente. Pra cima dele, Samuca. Samuel Diago, Samuel Diago de Mirante do Paraná, 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 Paraná e Paraná. O nome do Snolly Júnior do Marcelo Castro no top. Bem, Luciana. Aquele poder é do Snolly Júnior do Marcelo Castro. As pessoas, agora com essa mão em você. Falta o Samuel Diago. Tirou pra parar no top. Faga em cima da pinta, abriu a pera, desamago a corda e pulou fora. Pula fora. Ele é embaçado em cima do touro. Ele é duro demais. Ele é estiloso, ele é competente. Não é à toa que é o cowboy que ganhou a maior quantidade de etapas do circuito Rancho Primavera. São 11 anos de história de Samuel Thiago aqui dentro. Muita competência, muita capacidade, muito estilo. O excelente touro do Marcelo Castro gira forte. E nós acabamos de presenciar a maior nota da festa de Luiziane até agora. Boa Samuel! 91,75! Toro, mocidade, touro da N. Abus. Porteira pra ele, da Organo Campo. Ajeitando pra lançar a boiada e levar na disputa final! Puta final! Ele já ganhou 22 etapas do circuito. Ele vem em busca da 23ª. 88,25 pontos atrás da liderança. Pra cima, Samuca! Ele autorizou mocidade, touro da N. Abus. Pois fechou o tempo lá. Tá na tua mão, Samuel Thiago. Administrar a parada, abriu a perna, mostrou a condição. Vai pular fora de lá! Sai de lá! Moume! Moume! E a comissoração do Samuel Thiago querendo ouvir a galera gritando na arquibancada pra ele. Esse é o show dos trovões azuis, prefeito Rogério Barreto. Alô, Tchunga! Alô, doutor! São os nossos garotos dando show na Arena de Luiziane. Grande torbocidade, torno firme, torno da N. Abus, girando na canhota. Categoria do Samuel, ó. Abriu a perna, estilo, competência, capacidade técnica de um dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma. Eu aguardo, ansiosa nota dos juízes. A saída dele, ó. Querendo o grito da galera. Boa, Samuel! Quero saber se ele vai assumir a ponta ou não nesse momento. A nota! Uma das maiores notas de todo o circuito Rancho Primavera. Ele vai jogar pressão pra todo mundo, é a maior nota do rodeio. Ele é o novo líder, Boa Samuel, 93 e 25.